Olá, galera! Hoje eu vim mostrar pra vocês o sítio histórico da Prainha. Esta é a igreja de Nossa Senhora do Rosário, que foi construída em 1535, no mesmo ano em que o primeiro donatário da capitania, Vasco Fernandes Coutinho, chegou no Espírito Santo. E logo depois temos a praça, mais em frente temos aí o campo, que tem a vista do Convento da Penha. Embaixo é o Parque da Marinha. E agora já estamos aqui na prainha, onde tem muitos barcos. E uma bela vista. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Deixe o seu like e compartilhe. E ative o sininho de notificações. Espero poder contar com vocês. Valeu, pessoal!